A CIDADE NO BRASIL Vamos iniciar o catálico. Mas não assim. Um. Vamos lá. Estou no lado. Direito. Então, flexiona e faz o peito ali pra cá, o distante prontos do peito ali, ok? Agora sim, agora. Entendeu, pessoal? Vamos começar. Não, mantém o centro de gravidade, tá? O mais longe possível. Segundo golpe, segre o golpe. Então, um, dois. E ao mesmo tempo, essa perna aqui, ela vai trabalhar impulsionando. 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 Impulsionando e recuperando. Entendeu? Então, começa a empatar o mais distante possível do possível ataque. Aí, o vovô chegando, vovô chegando. Aí, o que eu finalizo? O base. Está claro, pessoal? Estou. 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 Então, vamos, hein? Aqui. Aqui. Aí, eu vou virar pra lá, tá? Pula. 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 Aqui. Peixe, tá? Aqui. E o mais distante possível. Nossa. Aqui. 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 Aí vai virar, ó, não tem, não tem o eixo pra cá, só vai virar, só vai transferir na hora que vira e vira. Aqui é a mesma coisa, né? Direito. Eu não vi o adversário do lado, mas eu vou virar pra lá, não posso virar assim. Então, eu mantenho meu eixo, meu centro de gravidade pra trás, o mais longe possível. E aí eu entro, ok? Aí, estou, né? Estou, cá. Vou virar um pouco, né? Estou, aqui pra lá. O que quer fazer? Não vi, não vi. Eu não posso virar assim, descoberto, ó. Então, o que que eu vou fazer? Flexiona aqui, ó. E, ó, tô longe, tô longe. Não tem o eixo. E aí eu vim junto, ó. Essa perna aqui, ó, ela faz jogar. A gente vai girar no calcanhar. E aí, ó, tu, e, pum, passa o meu centro. Flexiona. 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 Mantenha o eixo aqui, ó. Não é? Agora eu tiro, ó. Vira o movimento que tá sentado. E entrou. E nao assim. E chiii, tá? Aqui é a mesma coisa, eu não vou virar assim, vou me ver, traga, mantém flexionado, agora, agora, gira, gira, longe, longe, não é assim, não, é aqui, mantém um eixo, é distante, distante do golpe. Agora que eu vou virar, chup, e três. Ok? Vamos lá. Fazendo dois tempos, tá? Cuidado a terra de lado, chup. E olha, Abaço a integridade Traz aqui Agora, né? Lindo, tá? Lançando Agora, a final de esquerda Você me quer mudar, já? E já passo o pé Não é bem o eixo E não mexe o braço Aqui, vai Agora, a final de esquerda Volta, vamos Aqui, vou Sete Sete, jogue, jogue Aqui, concentração E aqui Aí, eu tô de tensão lá, né? É mais assim, concentração Sete, sante Abaço Tio Junqueado Presta atenção aqui, ó A perna direita Permanece flexionada E passa o pé Sete, mantém o pé de lá Ok? Agora, com rotação de quadril Girando no calcanhar Virem que é da barragem Sete Ok? Avança Hatch Tanto sério Sete que eu já passei Tendo mantendo Tia ação na perna esquerda Volna reda Vai Sete Estão no quadril Hatch Ok? 1 2 3 4 7 Atenção aqui ó É aqui ó Mantenha a perna de esquerda Selecionado e torce a perna Mantém a perna reta Xixi Xixi Agora faz um movimento no calcanhar Tá? Marcha Agora transfera Peso para a perna da frente Fixar o joelho Xixi Ok Passa sem mantém peso Na perna de esquerda Xixi Deixa o braço aqui Aqui não mexe Não mexe Agora vai girar junto Junto Aproveita esse movimento de rotação E arremessa o xixi 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 Seleciona Hachi Vai Tiro Fala Pega na perna de esquerda Pega para Xixi Vai Xixi 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 Vai Xixi Xixi Xixi